Nós viemos à Prefeitura do município de Cruz Maltina falar com o prefeito Natal Casavecchia, até porque a gente recebeu a informação, nós constatamos pelo Provertal de Transparência da Prefeitura, que a Prefeitura só agora, para janeiro, tem um rol de licitações, de obras a serem iniciadas, outras já prontas para iniciar, e uma informação aqui de um valor de mais de 15 milhões de reais. E aí a gente veio conversar com o prefeito Natal Casavecchia, para saber dessas obras, algumas com recursos próprios, outras viabilizadas junto ao governo do Estado do Paraná, melhor não poderia ser, porque com muitas obras, inclusive também obras na área de habitação. Então o município vai iniciando esse ano de 2024 com obras importantes, é para ver. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era, com certeza, Berimbau. 2024 a gente iniciando, 2023 foi um ano, graças a Deus, um ano muito produtivo, conseguimos fechar com chave de ouro, e 2024 estamos iniciando aí, com todas essas obras, essa estrutura aí, que Cruz Maltina já está iniciando em 2024, com muito trabalho e com muita competência dos nossos setores aí, tanto engenharia, licitação, muito trabalho, nosso secretário, para 2024 vir com tudo aí. Essa agenda de licitação aqui, 15 milhões, está tudo dentro de janeiro de 2024, é isso mesmo, prefeito? Com certeza, 2024 aí, nós iniciamos aí, já começamos o processo aí em 2023, e já praticamente tudo concretizado aí, já, de obras que já vão iniciar até em janeiro mesmo aí, é tudo para 2024, logo início de janeiro aí, já esse tanto de obra aí para ser concluída. Só nas primeiras obras que a gente está constatando aqui, Recape Asfáltico e Cebilque, urbanização de calçadas, por exemplo, para Dinizópolis, 462 mil reais, um pouquinho mais. Recape Asfáltico e Cebilque, galerias, águas pluviais e urbanização de calçadas, isso aqui para o São Domingos, mais de meio milhão de reais, 589 mil reais. Tem aqui também pavimentação asfáltica, que vai acontecer nas vilas urbanas, sede do município, aqui tem um convênio de mais de 4 milhões e 913 mil reais. Então, em pavimentação asfáltica, tem muito para acontecer. Tem também aqui mais um convênio de 1 milhão, 117 mil reais, vias urbanas, sede do município, rua principal e distrito de Primavera. Então, em pavimentação, nós vamos praticamente zerar, não é, prefeito? Com certeza. Em pavimentação e recape aí, pavimentação a gente vai fazer tanto na sede como nos distritos. Então, esses daí, os distritos e a sede, vão praticamente, vai ficar 100% de áreas que estão sem assalto, a gente vai concretizar todos esses assaltos. E também, fora os recaps aí, que mais de 1 milhão e pouco de recaps, que tem aqui também na sede, e também pegamos o distrito da rua principal de São Domingos, da Primavera. Então, é um dinheiro aí que vai ser muito bem investido em recaps, em asfalto, pavimento, galeria. Isso daí é a meta já aqui, já. Final de janeiro aí, já praticamente vamos começar já a fazer esses trabalhos já. É importante, prefeito, não é recurso a ser assinado pelo governo, ir lá em Curitiba assinar convênio, já está pronto, inclusive, esse aqui do Dinizópolis, do São Domingos, das vias urbanas da sede do município, Primavera, já tem empresa escolhida, não é? Sim, com certeza. Tudo isso aí já foi licitado, só esperando assinar o contrato, e praticamente aí já dá ordem de serviço. Então, alguns que não foram ainda licitados, mas até dia 20 de janeiro agora, alguns aí que já vão licitar, praticamente tudo garantido. Isso daí já é, não é apenas um vamos ver se vai dar certo. Isso daí já é coisa concreta já, que já está para início, até começo de fevereiro, a gente já vai dar início. O prefeito começou num trabalho importante de parceria com o governo e obras com recursos próprios. Porque o município só consegue realizar obras com recursos próprios se tiver economia, se tiver uma gestão eficiente dos recursos, e Cruz Maltina conseguiu fazer essa lição de casa. Com certeza. A gente começou o início de trabalho praticamente três anos aí, trabalhando, economizando, investindo o dinheiro no lugar certo, fazendo as coisas para que não fosse desviado nenhuma verba. Graças a Deus, Cruz Maltina passou três anos aí, muito bom de caixa, e entramos em 2024, graças a Deus aí também, com várias obras aí, já tudo no orçamento, e com dinheiro no caixa. É um trabalho que a gente faz com o pé no chão. Tem aqui um convênio com a CEDU, prefeito, de 573 mil, um pouquinho mais. Então, é uma... vias urbanas, aqui está dizendo, 245 unidades de lâmpadas. Isso aqui é a iluminação LED que está chegando? Isso. Isso daí, a gente teve no início de 2023, a gente teve aqui na sede, colocando quase que 80% de lâmpada de LED com recurso próprio. e agora mais esse recurso aí de 573 mil reais, que a gente vai fechar o resto da sede e todos os distritos, tudo com lâmpada de LED também. Tem postos artesianos também, prefeito? Com certeza. A partir de agora, dia 20, agora, já vão ser licitados dois postos artesianos, um para a primavera e outro para o bairro de Olho d'Água também. Essas obras são importantes, são aguardadas aí por esses bairros? Com certeza. Esses postos artesianos aí, é muita burocracia, já estamos aí com quase um ano mexendo aí na documentação, mas, graças a Deus, agora já foi concretizado e até dia 20, já vai para a licitação aí para atender melhor a população, tanto de primavera como também do bairro Olho d'Água, que a água lá não está muito, 100%, e a pedido do vereador aí, a gente conseguiu aí, com recurso próprio aí, conseguir esses dois postos artesianos aí para até dia 20 de janeiro, a gente vai para a licitação. Estou vendo um convênio aqui, prefeito, 6 milhões e 913 mil e 600 reais. Esse convênio de recurso com o governo do Estado, Caixa e FGTS, 49 residências. É o sonho da moradia que está chegando, prefeito? Com certeza, Berimbau, isso daí, a gente já, bem a verdade, já faz dois anos que estamos lutando por esse investimento, por essa necessidade que Cusmaltina hoje passa por falta de moradia. Então, graças a Deus, juntamente com a Coapar e a Caixa Econômica, graças a Deus, conseguimos agora, dia 18 de janeiro, já vai abrir o edital para a convocação das empresas que queiram participar. São 49 moradias aqui na sede de Cusmaltina. Onde vai ser construído, prefeito? Já temos terreno ali vizinho ao nosso loteamento para baixo da creche ali, que se chama loteamento Casa Vec ali, e já tem o terreno pronto lá, já medido, tudo certinho, tudo feito, lote já, então já está concretizado, então esse daí já está certo já, essas 49 moradias, já temos terreno na beira do asfalto, saindo na faxinal ali, quem vem de Borrazópolis ali do lado direito, bem no alto ali, já está no fundo da igreja paroquial ali, da Casa Paroquial ali, no final, já está o terreno pronto já para começar essa obra tão esperada que Cusmaltina, a população, que não tem moradia, se Deus quiser aí fazer a inscrição e começar a construção dessas casas o mais breve possível. Lembrando, prefeito, isso aqui já é para o dia 18, 18 já é as empresas, vamos saber das propostas para ver quem vai construir a obra. Sim, com certeza, isso já é uma coisa concretizada também, isso daí, dia 18 de janeiro agora, já vai abrir já o edital de convocação, de chamamento público para ver qual a empresa que se interessa para dar início já nessa, nesse nosso novo empreendimento, que é um empreendimento de quase 7 milhões em moradia aqui em Cusmaltina. Total aqui, só desses convênios que citamos aqui, alguns com recursos próprios, 15 milhões, 268 mil, 827 reais e 43 centavos. Então, é um recurso importante, um município como Cusmaltina, é só no janeiro com 15 milhões, com certeza vai gerar emprego, vai gerar renda e a população vai ver a transformação. Com certeza, Berimbau, graças a Deus, com muito trabalho, com muito esforço, estamos aí já, início de janeiro, 2024, já com 15 milhões e pouco já de início de obras e pavimentos e recape e moradias. Então, esses 15 milhões aí, eu acho que é uma conquista muito grande para o município de Cusmaltina. A gente está trabalhando para que tenha mais, a gente tem mais, inclusive, temos o Parque Industrial também, que já estamos finalizando também toda a documentação, que, se Deus quiser, em breve, até março, por aí também, a gente já deve estar com alguma documentação de liberação de terreno já para as empresas, que a gente já tem umas 4, 5 empresas tão interessadas em vir para o município. Então, isso daí, para nós também, fazendo moradia e liberando o Parque Industrial, Cruz Maltina vai ser muito beneficiado com toda essa programação aí, com esses investimentos. E é até importante esclarecer que eu estava conversando com a assessoria do prefeito aqui sobre o Parque Industrial. É muita burocracia, é, na verdade, difícil desatar, mas esses nós estão sendo desatados, então, a gente acredita que, muito em breve, isso vai ser resolvido, porque é uma vontade também do prefeito, é gerar emprego, é gerar renda, é progresso para o município. É, Brevo, isso daí é o que a gente fala, a gente já está com mais de dois anos lutando por essa liberação, porque a gente envolve muita burocracia e envolve muitos órgãos aí que tem que ter liberação de AP, AT e outros órgãos aí que são prioridade que a gente tem que fazer a liberação. Mas, graças a Deus, está tudo caminhando, já está tudo, 90% já aprovado, então, em breve, aí vamos ter o parque industrial nosso aí aberto e liberado. Prefeito, em cima da sua mesa tem o plano de governo, aquele que o prefeito fez lá na época do pleito eleitoral e muitos diziam que era impossível cumprir. E com essas obras aqui, o prefeito praticamente já está dando ok em todo o plano de governo, já um ano antes de terminar esse seu primeiro mandato, cumprindo esse plano de governo. Então, assim, compromisso assumido e compromisso cumprido. Com certeza, Berimbau. Quando foi elaborado esse plano de governo, eu, a gente não tinha muita experiência, então, as equipes que ajudaram a gente a fazer, elaborar esse plano de governo, eu, bem, a verdade, quando eu olhei aqui, eu achei que ia ser impossível concretizar toda essa exigência aqui que é o que o município precisa. Mas, graças a Deus, hoje, eu posso falar que o nosso plano de governo está cumprido. O nosso plano de governo que foi feito para a minha administração estava olhando aqui hoje. Então, com essas, com tudo essas construções, com tudo essas emendas, com tudo esse investimento no município, o nosso plano de governo, tanto parte ambiental, moradia, infraestrutura, segurança, funcionalismo público, que a gente, quando entrou, conseguiu dar 20% de aumento para o funcionalismo e mais outros que a gente conseguiu também esse ano dar mais alguma algum reajuste. Então, graças a Deus, parte da educação, parte da saúde, segurança, conseguimos aí, graças a Deus, juntamente com o deputado Alexandre Cury, conseguimos reativar a nossa equipe de segurança, que é a policiamento. Hoje, seis polícias na cidade. Então, graças a Deus, a segurança também, a gente conseguiu concretizar. Inclusive, o nosso plano de governo, graças a Deus, foi concretizado dentro desses três anos de mandato. Lembrando que nós temos a agricultura com um programa inédito, que é um programa de incentivo ao homem do campo, que isso nunca teve no município. Não, graças a Deus, é que nem a gente estava ainda hoje mesmo, estava conversando com a secretária da Agricultura, e a gente tem aí, já foi entregue vários recursos para a agricultura, tanto para a parte de piscicultura, como para os pequenos produtores. Então, a gente está aí agora, já deve fazer pedido novamente, já estamos fazendo pedido novamente de alevinos, e também para a agricultura, já estamos fazendo pedido de mais adubos, insumos, para os pequenos produtores de Cusmaltina. Nós já perguntamos isso para o prefeito no ano de 2023, o prefeito tinha dito que tinha tomado essa decisão, que é em relação ao prefeito eleitoral. Nós estamos agora em um ano eleitoral, e é importante a população saber quais são os pensamentos do prefeito. E o prefeito tomou realmente essa decisão, que mais quatro anos para continuar esses projetos, porque tem muito ainda para acontecer, tem muita obra assegurada, então, esse vai ser o pedido para a comunidade. Com certeza, meu irmão, a gente está aqui trabalhando esses três anos, dando o melhor que a gente tem, e também fazendo, porque a gente tem, já não é fácil você cumprir tantas metas que a gente está cumprindo, e a gente tem muito mais para ser feito, se Deus quiser, a gente vai para a reeleição, e a gente tem muito mais para os próximos quatro anos que vem, para concluir, para muitas obras, e é um tempo assim, o tempo é muito curto, quatro anos a gente fala, mas passa rápido. E a gente trabalhou nesses três anos de mandato, e vamos continuar mais um ano para a gente ter pela frente até na eleição, e tenho certeza que 2024 vai ser um ano muito bom, um ano de muito trabalho, e trabalhando também, se Deus quiser, indo para a reeleição, se elegendo, e para mais quatro anos de trabalho, juntamente com a população do município. Aproveita, imagina quando encerrar 2024, Dinizópolis, São Domingos, Primavera, essas ruas, porque imagina o transtorno que é uma rua de terra, poeira, prejudica a saúde, desvaloriza imóveis, tudo isso coberto com lama asfáltica, luz de LED, então, a Cruz Maltina que o prefeito está apresentando para a comunidade depois de quatro anos, é uma bem diferente daquela que recebeu. Com certeza, Benival, esses três anos de trabalho nosso aí, e a nossa elaboração aí do plano de governo nosso aí, e temos aí que, graças a Deus, vai acabar a lama, vai acabar a poeira, e trazer um benefício muito grande para a população tanto da sede como dos distritos também. Estamos trabalhando para isso, e a população, a gente está aí trabalhando, estamos aqui prontos para atender qualquer problema, qualquer dúvida, estamos aqui no gabinete para esclarecer, e quem quiser saber de mais detalhes, nós estamos aqui prontos para atender todo mundo. Perfeito, obrigado, parabéns, são boas notícias, porque a gente fez questão de vir aqui no gabinete, na hora que a gente recebeu essas informações desses investimentos, só em janeiro, mais de 15 milhões para o município de Cruz Maltina, o agradecimento do prefeito aqui, à equipe, à Câmara de Vereadores, aos deputados, a todos aqueles que colaboraram, e vamos viver, então, 2024, não é, prefeito? Com certeza, Berimbau, quero agradecer a tua presença aqui, você e todo mundo que está a Rádio Nova Era, que está dando essa cobertura para a gente, e dizer à população que estamos prontos para trabalhar, vamos dar continuidade, agradecer a todo o nosso secretário, parte de engenharia, parte de licitação, também que brigou muito, jurídicos, secretários, a Câmara de Vereadores, também, que andou junto, aprovando todos esses projetos que a gente mandou para a Câmara, todo mundo trabalhando junto, unidos, porque quero bem, quero um Cruz Maltina melhor, um melhor desenvolvimento para o nosso município. Obrigado. 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 Obrigado.